Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Deus glorioso, que derrama sobre nós toda a sabedoria, todo o discernimento para vencer o dia mau que está à porta, Senhor. Nós te pedimos a sua misericórdia, Senhor, que livra-nos de toda a tristeza, de toda a mágoa, de toda a amargura e de todo o mal, Senhor. Se nós, Deus Todo-Poderoso, erramos em qualquer situação que seja, que o teu poder venha nos limpar dos erros, das falhas, das transgressões. E nós venhamos recebendo a tua glória, a força necessária para vencer todas as adversidades que estão à nossa porta, Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, põe por terra todo e qualquer mal, todo e qualquer olho grande, todo e qualquer inveja, toda e qualquer atribulação, atribulação dificuldade, Pai. Põe por terra para a honra, louvor e glória do seu nome. Abre as portas, abre as janelas do céu, Senhor Deus. Abre, Deus Todo-Poderoso, todas as portas, portas que glorifica, que exalta, que magnifica o teu nome, meu Pai. Porque tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Nós não temos outro Deus a quem clamar, Senhor. Por isso estamos suplicando, nesse momento, que a sua infinita e gloriosa misericórdia venha nos alcançar, meu Pai. Nos ensina, Papai, a sermos dignos de te glorificar com os nossos atos, com os nossos passos. Dá-nos condição de cumprir todas as nossas obrigações, física, material, financeira, Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, abre as janelas do céu, abre as portas, Pai. Onde houver uma porta que esteja fechada, que ela seja aberta, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus. E gratidão ao Senhor por toda a vitória que o Senhor derrama sobre nós. Toda a vitória que o Senhor derrama sobre os nossos passos, sobre os nossos caminhos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, pois não somos nada, Deus. Dependemos de ti em todo instante, em todo momento, meu Pai. Então derrama sobre nós a tua infinita e gloriosa misericórdia nesse momento, meu Pai. Estamos necessitados muito da tua misericórdia, da tua direção, Senhor. É muitos problemas, é muita dificuldade. Ah, meu Pai Todo-Poderoso, precisamos que o Senhor restabeleça a nossa vida física, material, o meu casamento. Ah, meu Pai, a minha vida pessoal, estabelecida pela tua glória, pelo teu poder, meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, onde há uma pessoa necessitada deste milagre, meu Pai. Visita, meu Pai. Faz a tua obra, Senhor. Nós sabemos que só venceremos no dia que nós também nos preocuparmos com as pessoas que estão precisando das mesmas coisas que nós. Ah, meu Pai, onde a minha palavra, onde eu não tenho alcance, que entre a tua glória, o teu poder, a tua presença, meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, tira o opróbrio dos nossos caminhos, Senhor. Abençoa o meu irmão, minha irmã, aquele que não comentou nada comigo, mas o Senhor sabe a necessidade dele, Pai. Aquele que nós não temos acesso, mas o Senhor tem, porque ele pela madrugada te buscou, te pediu, te clamou, te suplicou, Pai. Suplicou a tua graça, o teu poder, a tua presença. Então, contempla o clamor desse que está te suplicando, meu Pai. Contempla a necessidade desse que está te suplicando, meu Pai. Porque nós, na nossa insignificância, meu Pai, não temos palavra suficiente para adentrar a tua glória. Mas o Senhor Deus contempla cada desejo do nosso coração, cada desejo. E o Senhor só vai fazer aquilo que verdadeiramente esteja preparado por ti para nós, Senhor. Então, eu te peço, meu Pai amado, meu Pai maravilhoso, meu Pai que tem nos dado conforto pela perca do nosso filho, Senhor. O Senhor é o Deus que tem dado conforto para a nossa alma, para a alma da minha esposa, para a alma da minha nora, Senhor. Tu és o Deus que tem feito coisas grandes em nossas vidas, meu Pai. Então, contemple os meus lábios nesse momento, as minhas palavras, a minha oração, Senhor. Que é até meio descontrolada, porque eu não sei nem o que te pedir, Senhor. São tantas necessidades, são tantas aflições, são tantas preocupações, mas o Senhor tem nos dado conforto e a tranquilidade. Na medida em que vamos confiando em ti, Senhor, eu confio em ti, Senhor. Eu não perdi a minha confiança em ti, Senhor. Eu não perdi a minha confiança na tua glória, no teu poder, na sua presença altíssima, na minha vida, na minha esposa. Na vida dos meus netos, Pai Celestial, eu te louvo de todo o meu coração, de toda a minha alma. Ah, meu Pai, como eu preciso de ti, Senhor. Contemple as nossas necessidades. Contemple, Deus, as nossas aflições e põe elas por terra, Senhor. Ah, Deus, se existe algum inimigo tentando prejudicar-nos fisicamente, espiritualmente, mentalmente, nós repreendemos agora, Senhor, na autoridade do Espírito Santo. Nós repreendemos todo olho grande, toda inveja, toda perturbação física, mental, espiritual e financeira. Nós repreendemos agora e determinamos que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, haja o verdadeiro suporte de vitória que o Senhor Deus Santo nos preparou para nós, meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, eu te amo, eu te adoro, meu Pai. Eu te preciso tanto, meu Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E me dá a força necessária para vencer as diversidades que estão na minha porta, Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, tu sabes o quanto eu estou precisado de ti, Senhor. O quanto eu estou necessitado da tua glória, meu Pai. Então que haja em mim palavras que possam adentrar essa glória, Senhor Deus, e receber a resposta de vitória, Senhor. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós não temos capacidade de pedir em nosso nome, mas nós pedimos no nome do Deus Altíssimo. Que levou todas as dificuldades, todas as enfermidades na cruz. Todos os problemas o Senhor já levou na cruz. Então, meu Deus Todo-Poderoso, baseado nessa palavra de fé, Pai. Nós determinamos a nossa vitória e pedimos a sua misericórdia nesse momento, meu Pai. Derrama sobre nós misericórdia e sabedoria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glorioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos. E nessa certeza queremos pautar a nossa fé. Meu Pai, nos guia, nos guarda, nos separa, nos faz dignos desse momento, desse instante de clamor, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu Te reclamo e tenho a certeza da vitória. Sou grato a Ti por toda a vitória. Gratidão ao Senhor por toda a vitória que o Senhor derrama sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Eushua Ramachia. Eu clamo e agradeço desde já por toda a vitória. Em prosperidade, por toda a vitória física, por toda a vitória mental e espiritual. Derrama a sabedoria em nós, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor. Amém.